E aí galera, eu sou o Pedro Filho e no vídeo de hoje eu vou ensinar a resolver o cubo 5x5 Mas para você resolver o 5x5, você vai ter que saber resolver dois cubos Primeiro, o 3x3, que é básico, né? Claro que você vai ter que saber o 3x3 Porque é o normal, né? É a base que você vai ter para todos os outros cubos Não para todos, mas muitos cubos, muitos cubos, muitos cubos Você vai ter que saber o 3x3 para ter uma base E outro cubo é o 4x4, porque é nele que começam os cubos grandes, né? Grandes no sentido de mais que 3 Porque ele tem uma camada a mais, né? Então você vai ter que saber alguns movimentos O 5x5, como é ímpar, não vai ter paridade Mas 4x4 tem Se você não viu o vídeo do 3x3, eu vou deixar aqui nos cards e aqui na inscrição E o do 4x4 também Aqui nos cards e aqui na inscrição Se você quer que eu faça algum vídeo Ou faça, ou responda alguma coisa Pode ser aqui nos comentários No Instagram, Discord, WhatsApp Pode ser em qualquer lugar Que eu vou tentar responder Ou vou tentar fazer o vídeo que você pediu Então vamos lá As coisas que eu falar que você tem que saber do 3x3 Ou do 4x4 Eu vou falar Isso aqui você tem que saber do 3x3 ou do 4x4 Então se você quiser começar a ver o vídeo já Depois só ver o que você tem que aprender do 3x3 e do 4x4 Pode fazer isso Vamos lá então Começar aqui né Acho que é um jeito bom de começar Misturando né Calma aí que já tem um Um bloco aqui Beleza Enquanto isso eu vou falando dos passos Primeiro passo É você fazer os centros Que são essas peças aqui Que tem 9 Essa parte aqui tem 9 peças De todos os lados Eu vou começar pelo branco Que eu acho que é muito mais fácil Por causa da questão de achar as peças É muito mais fácil você achar uma peça branca Do que achar uma peça verde No meio desse monte de peça aqui Eu acho né E depois vai ser muito mais fácil Porque daí você já vai eliminar o branco Mas vamos lá então A segunda etapa Vai ser você juntar todas essas peças aqui Igual você fazia lá no 4x4 E depois vai ser você fazer o 3x3 Que vai ficar Essa aqui como se fossem os meios Essa aqui como se fossem os centros E os cantos normais Os cantos vão ser Elas vão ficar normais Você não vai ter que juntar nada Vamos lá começar então Primeira coisa que eu faço Normalmente é fazer tirinhas Eu vou achar o centro branco Centro, centro mesmo Esse aqui que tá bem no meio E vou colocar duas peças Do lado dele Não pode ser essas aqui Porque essas aqui são de canto Vamos lá para as peças Para as peças Esses aqui são os centros Esses aqui são os centros de meio Ou meio de centro Tudo faz E esses aqui são os centros de canto Tá? Então não pode ser o centro de canto Porque ele vai ficar na diagonal Ele vai ficar... Não vai encaixar direto com o centro Vamos pegar então Outro centro meio Esse aqui E já encaixei Fiz essa tira aqui Agora eu tenho que fazer mais duas Uma que vai aqui Outra que vai aqui Não precisa encaixar agora Posso fazer fora mesmo Já tem essa aqui, ó Eu posso juntar com essa Ela tava assim Eu viro pra cá E já deixo na mesma Na mesma posição Pra juntar E essa aqui Posso colocar aqui Só que pra isso Eu vou ter que tirá-la daqui, né Eu vou jogar ela lá pra trás E agora eu posso encaixar Deixei aqui na posição correta E encaixei Agora já posso vir aqui E colocar Essa parte aqui é bem intuitiva Agora eu vou juntar Essa com essa E colocar a última Que é essa aqui Agora eu tenho que ver Se eu não vou desmanchar aqui, né Pronto E coloco aqui Agora vamos fazer o lado Oposto Que é o amarelo Fazer a mesma coisa Só que aqui tem um detalhe Eu vou pegar Por exemplo Essa aqui Pra colocar aqui Eu vou colocar Mas eu não posso só colocar Eu tenho que Colocar ela assim Retinha no meio E abaixar Pra quê? Pra não desmanchar o branco Porque se eu não voltar Ele vai O branco vai ficar Tudo desmanchado E quando você começar a mexer Vai misturar mais ainda Vai ser um desastre Então Coloca na ladinha Abaixa Vamos lá então Fazer a outra Outra linha Eu vou fazer com essas duas aqui E vou colocar mais essa Colocar as duas assim Uma em cada linha do cubo E a outra tem que tá aqui Tá aqui Então eu vou Abaixar E agora É só subir E Tira do caminho Agora eu já posso voltar E agora a última Eu vou achar aqui As peças Uma em cada linha Essa aqui tá aqui Vou abaixar E vou encaixar Agora tem um detalhe Eu não posso encaixar Só assim Porque se eu encaixar assim Eu não vou ter pra onde virar Então o que eu tenho que fazer Eu tenho que colocar Alguma outra linha completa Tipo essa aqui Não pode ser essa Porque ela tá faltando uma peça Tem que ser essa aqui Na mesma linha Na mesma camada do cubo Daí eu vou subir Vai tirar aquele lá Só que agora eu faço A mesma coisa Eu jogo pra lá Deixo um livre aqui E quando eu abaixar Vai voltar aquele que tava lá atrás E pronto Fez o amarelo Agora vamos fazer Uma das quatro outras cores Eu vou fazer Vamos ver aqui Uma Vermelho Que já tem uma linha pronta Vamos ver se tem mais alguma Não Só tem vermelho Eu vou colocar ele Assim na horizontal De acordo com o amarelo E o branco Colocar na horizontal Assim Só pra ficar mais fácil Só que eu vou virar ela aqui Pra eu conseguir ver melhor Aqui já tem uma Que eu posso juntar Com essa Juntei E agora eu vou juntar Essa aqui também Essa aqui tá um pouco Mais complicada Porque tá na mesma face Mas eu vou tirá-la Da mesma face Aqui Tirei E agora é só Colocar na posição certa Então as duas aqui em cima Essa aqui também tem que estar em cima Abaixei Juntei E vou colocar aqui Agora eu vou juntar Essa com alguma outra aqui Vai ser uma Aqui Essa aqui pra baixo Eu vou colocar aqui Juntar essas duas E a outra já tá aqui Agora eu vou girar pra cá Deixar essa aqui Pra não desmanchar Quando eu subir Colocar na posição pra encaixar E encaixar Faltam três lados Agora Um detalhe bem importante Você tem que fazer Esse Ou esse O azul Ou laran Ou amarelo Amarelo não Ou verde Azul ou verde Por quê? Porque se você fizer O Laranja Vai ter Vão ser duas cores opostas Pra trocar Pra Fazer As permutações Então Vai ter um Um lado no caminho Não vai ter um lado no meio Então você vai ter que sempre fazer Com dois giros E eu não gosto disso Se você gostar O problema O problema não é meu Eu não vou interferir Na sua escolha Não vou ficar Você faz o que você quiser Mas eu recomendo Você fazer Do jeito que eu estou mostrando aqui Porque é muito mais fácil Na minha visão Eu vou fazer o azul Porque já tem uma linha pronta Então eu vou fazer essa linha E vou encaixar isso aqui Eu vou fazer aqui Encaixei E agora é igual ao amarelo Eu coloco ela no meio E subo de novo Pra não desmanchar isso aqui Agora eu vou colocar essa linha Então eu vou ter que girar duas vezes Tirá-la do caminho Deixar uma livre no caminho E depois subir duas vezes de novo Pra voltar aquela linha E eu vou puxar essas duas Pra essa face Trago elas numa linha Abaixo Tiro do caminho Deixo elas aqui pra cá E subo de novo O vermelho Agora vai ser um pouco mais complicado Eu vou jogar isso aqui Lá pra trás Joguei lá pra trás Tirei do caminho E voltei Pra quê? Pra eu conseguir juntar essa Com essas duas Vira aqui E junta Juntou Tiro do caminho E volta E gente Eu tô fazendo desse jeito Mais Mais simples Por quê? Porque tem muita gente Que não sabe resolver E não tem a menor ideia De como faz Tem gente Que já é mais avançado Que já vai ter um jeito Muito melhor Lembrando Esse aqui é o tutorial básico Método básico Então É pra quem realmente Tem muita dificuldade Que não tá conseguindo fazer Então Eu tô fazendo tudo Muito passo a passo Bem devagarinho Tá? Vamos continuar aqui Deixo Na mesma linha Que já tem uma aqui Abaixo Tiro do caminho E volto Agora tem O branco O vermelho O azul E o branco Pronto Agora é bem fácil Só fazer essas trocas Aqui Agora não vai ser Por aquele sistema De De linhas Vai ser De qualquer jeito Se quiser Eu acho que eu vou fazer Um quadradinho Assim Porque já tem Duas tiras aqui Ó Presta atenção Tem essa aqui E essa aqui Olha o que eu vou fazer Eu vou puxar aqui E virar duas vezes Deitar aqui E vai concordar Com aquela lá Que tava assim Pronto Agora eu tenho Esse quadradinho aqui E já tenho Essa linha Que eu posso trocar Com essa Deve ficar Esse verde aqui E esse verde E esse laranja Aqui em cima Então eu vou fazer Isso agora Vou colocar Numa linha Que já tá feita aqui Que já tá mais ou menos Feita Vou puxar Tirar do caminho E descer Pronto Fiz a troca Só virar assim Pra ficar mais fácil De ver Aquela ali Aquele verde Que tava aqui Veio pra cá E o laranja Que tava aqui Subiu pra cá E nesse caso aqui Que tem duas Duas coisinhas Pra trocar Duas pecinhas Pra trocar Também é bem simples Eu coloco as duas Na mesma posição Só que em faces Diferentes Ó Essa aqui tá Na esquerda em cima Essa aqui também Esquerda em cima E agora é bem simples Eu abaixo Fez essa linha assim Joga essa linha Pra cá Abaixo de novo Volto pra cá Subo Volto pra cá Subo Só isso Trocou E não alterou Em nada Os nossos centros Aqui Isso aqui 5x5 normal Agora entra a parte Do 4x4 Então você vai lá Ver o tutorial Tá aqui nos cards Na descrição E faz essa parte Eu vou fazer Essa parte inteira Que é como Eu vou só mostrar Um pouquinho aqui Pra quem não sabe Não viu o tutorial Eu tenho que deixar Duas assim Pra juntar E aqui Não pode ter Nenhuma certa Tem que lembrar disso Então eu subo aqui Abaixo Oh Tô fazendo errado Nossa Como é que eu tava Com a cabeça Eu subo Viro pra lá Puxo aquele lado Errado E volto Agora é só Abaixar isso aqui E os dois Estão juntos Nossa Tava fazendo tudo Errado aquela hora Tava querendo Puxar pra cá Direto Esse direito aqui É o jeito certo Você pode ver Aqui que já ficou Aquelas duas juntas Eu vou fazer tudo E depois eu volto Vamos lá então Pronto Já fiz aqui Tudo que tinha que fazer Menos o que Eu vou explicar no vídeo São esses três aqui Na verdade são dois Esses aqui são um só Esse aqui Esse que tem dois aqui Ele é um do 4x4 Só que eu vou explicar Nesse vídeo Pra não ficar Só coisa 5x5 Eu vou explicar Pra quem não quiser Ver o vídeo Mas aquela parte lá Não tem o que fazer Tem que ver mesmo O vídeo do 4x4 Pra você ter pelo menos Uma noção Pra resolver Qualquer outro cubo grande Como 6x6 7x7 9x9 Até qual você quiser Vamos lá então O do 4x4 É quando você chega No final E ficam Só dois Pra juntar Eu vou Eu vou arrumar eles aqui Não melhor não Eu vou tirar assim Você tá vendo que aqui Só tem dois pares errados Esquece esse aqui Que esse aqui já tá Já tá certo Só tem que virar essa peça Esse aqui esquece Então Aqui só tem dois Pra juntar Que é o O laranja com azul Laranja com azul Laranja com azul E o verde com vermelho Verde vermelho Verde vermelho São só esses dois Então o que eu tenho que fazer Juntar né Mas quando Eu pego assim Pra juntar por exemplo Esse com esse Não tem nenhum Outro par que tá errado Então eu não tenho que fazer Não tem qual Colocar aqui atrás errado Então vamos lá Fazer a fórmula Que é bem simples Eu vou colocar Eles assim Um em cima do outro Só que Eles tem que ficar Nessa posição assim Um tem que ficar no meio E os outros dois Na direita Ou Um no meio E os dois na esquerda Só isso E esse meio aqui Pode ser em cima e embaixo É só isso E outra coisa É que as cores Tem que bater Essa com essa E essa com essa Só isso Se tiver assim Já dá pra fazer a fórmula Relembrando aqui Como é que é Os dois iguais As cores iguais né No mesmo lado E as cores aqui Batendo Se tiver do mesmo lado Já vai tá batendo Então não precisa Se preocupar com isso Vamos lá então Você abaixa Joga pra cá E gente Se for pra Se tiver na esquerda Você faz espelhado Tá só isso Só isso Eu tenho que lembrar Que se não Faz pro mesmo lado Você pega aqui O lado que ele tá E faz Só isso Você abaixa Joga pro lado contrário Que ele tá Tava lá na direita Você joga pra esquerda Abaixa Volta Pra frente Assim Volta reto Vira aqui na frente Gira pra esquerda De novo Volta a frente E volta aqui Agora já pode subir Aqui Já tá certo E o caso 5x5 É esse aqui Então é quando tem Três certos Três na posição certa Só que o do meio Tá gerado O meio tá errado Vamos fazer Vamos fazer esse caso Então Que é bem Complicadinho De decorar Mas no final Vai Você vai deixar Os três Aqui na sua frente Em cima Na frente Em cima E vai fazer Tudo com as duas camadas Aqui na direita E na esquerda Em cima Embaixo Atrás E na frente É tudo normal Mas aqui na direita E na esquerda Sempre que eu falo Direita e esquerda Vai ser com as duas camadas Vamos lá então Duas camadas Aqui na direita Duas atrás Duas na frente Abaixo Abaixo A esquerda Duas em cima Abaixo A direita Duas em cima Levanta A direita Duas em cima Duas na frente Levanta A direita Duas na frente Levanta A esquerda Duas Na atrás Duas Na direita E ficou Aqui certo Fazer de novo Com esse aqui É bem complicadinho De aprender Se você não tiver conseguindo Você pode vir aqui No cantinho Nos três pontinhos Vai aparecer as opções As opções aqui E você coloca Em câmera lenta Se você não tiver conseguindo Se você tiver no computador Vai ser aqui embaixo Eu acho Se você tiver no celular Eu acho Vai ser aqui em cima E você coloca aqui Na opção Câmera lenta E Vai estar Vai estar Não Não lembro É Vai estar Velocidade De reprodução Você coloca em 0,75 0,5 Ou você Volta o vídeo Um pouquinho Para ver de novo Vamos lá então Duas vezes na direita Duas atrás Duas na frente Abaixa Duas em cima Abaixa Duas em cima Levanta Duas em cima Duas na frente Levanta Duas na frente Levanta Duas na frente Duas atrás Duas na direita E agora É só você resolver Igual um 3x3 Como você pode ver Ele está aqui Os meios Os centros E os cantos É só resolver Igual um 3x3 Essa parte Essa parte Não vou mostrar Não vou mostrar Porque é bem Padrão Só resolver igual O 3x3 Eu vou resolver Meio rapidinho Aqui Só para mostrar O 5x5 Resolvido Vamos lá então Estou aqui fazendo F2L E se você não souber Resolver o 3x3 Você pega Lá pelo meu vídeo Está aqui nos cards E na descrição Lembrando que esse vídeo O 3x3 é um método básico Se você quiser ver O método avançado Também tem no meu canal Estou fazendo Um movimento errado Pronto Siga o 5x5 Resolvido E se você conseguiu Aprender Não se esqueça Deixe o seu gostei Se inscreva no canal Compartilhe esse vídeo Com seus amigos E comenta aqui Nos comentários Fala se você conseguiu Aprender Então vou ficando por aqui Esse foi o vídeo Tchau